Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso Brasileirão 2018, vigésima primeira rodada. Jogos sábado e domingo, 5 jogos no sábado e 5 jogos no domingo. Jogos em alguns jogos em horários iguais, um horário acho que é 4 horas da tarde, aí tem dois jogos às 7 e dois jogos às 9, isso no sábado. Então a gente vai agora para o nosso pré-jogo, vamos aqui para o nosso pré-jogo para a gente bater o nosso papo antes da rodada, dar algum palpite, ver o que pode acontecer, a novidade e vamos lá, dessa vez vamos falar do jogo também de dois desesperados. Desesperados por pontos, desesperados por futebol, procurando identidade. Estamos falando primeiro do Botafogo, do fogão aqui do Rio, joga em casa, vai jogar em casa, completamente desfalcado, pode ser até 11 desfalques, 11 jogadores que estão machucados, os suspensos, é muita coisa para o início de um trabalho do Zé Ricardo, muita coisa, muita coisa, mas isso é o que tem para hoje, o Zé Ricardo assumiu sabendo. Começa o começo de trabalho... Eita ferro, não vou editar não, não vou editar não, vai com o espírito todo. Vamos lá, é o início de trabalho complicado para o Zé Ricardo, muitos jogadores machucados, ele não consegue contar com o elenco todo nunca, ele não consegue montar o mesmo time nunca. Aí o time começa a jogar bem, daqui a pouco é um jogador expulso, perde gol, de vez em quando os jogadores parece que estão dormindo, ou seja, o time do Botafogo é uma montanha russa. Montanha russa é de tudo, de qualidade, de tática, de vontade, e o time está querendo resgatar aquele Botafogo da Libertadores do ano passado. O espírito, o estilo não dá, o estilo não dá, são jogadores diferentes, mas o estilo, aquele espírito, o espírito dá. Aquele espírito do Botafogo que dava vontade de você ver o jogo do Botafogo, ficava esperando para ver o jogo do Botafogo, lógico que dá. A gente ficava feliz de ver o Botafogo jogando. Você via ali, cara, é, é, time batalhando, faltava de vez em quando alguma habilidade, mas um time batalhador, bem treinado, corria atrás, que dava vontade, dava orgulho de ver o Botafogo. Aquilo se perdeu pelo caminho. O time mudou, mas se perdeu aquele espírito. O time fazendo aí uma promoção, ingresso baratinho para lotar o estádio, para jogar contra quem? Para jogar contra o esporte. O esporte que vem caindo pelas tabelas, vem despencando pela tabela abaixo. O esporte tem que encontrar, tem que se encontrar, porque está complicado para o esporte. Está complicado para alguns times, esporte, vitória, Paraná, Ceará. Será que o Ceará melhorou muito no seu futebol? Mas tem que melhorar. Tem que melhorar. O esporte tem que melhorar muito. Esporte e vitória estão jogando futebol muito abaixo do tolerável. Esporte vem aqui no Rio por o que Deus quiser. O que eu falei, o que eu falei no jogo do Paraná que vai jogar por uma bola? Vai ser esporte. O esporte vai jogar por uma bola. Vai por uma bola. Apesar do esporte, a meu ver, o time do esporte é mais forte do que o do Vitória. Tem jogadores ali que podem fazer uma diferença, mas parece que também ali as coisas no esporte não engrenam, os negócios não andam, não estão dando nada certo, nada funciona, tudo deu errado. Parece que tem uma nuvenzinha preta em cima ali do esporte. E o esporte, infelizmente, é um grande candidato a cair, se não melhorar urgente. Se não melhorar urgente, é um grande time a cair. Vai jogar contra o Botafogo aqui. Tem que aproveitar o momento do Botafogo, que está meio conturbado, aproveitar que tem muitos desfalques, aproveitar que a torcida vai fazer pressão e jogar ali a velocidade, tentar jogar na velocidade, sair na velocidade, em cima dos laterais do Botafogo, em cima do meio de campo do Botafogo, tentar botar uma correria. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que se defender bem, se fechar bem ali o esporte e tentar em quatro, cinco torres chegar na área. não acredito que o esporte pode até tentar no início do jogo, sabe? Cinco primeiros minutos que o esporte ir para cima do Botafogo, pressionar ali, tentar um erro do Botafogo, sabe que a defesa do Botafogo é lenta e não tem muita qualidade com a bola no pé, saída de bola, pressionar ali, o esporte tem que fazer isso, pressionar ali de vez em quando recua, marca, marca de vez em quando, dá uma pressãozinha lá para tentar um erro do time do Botafogo, o time do Botafogo erra muito individualmente e erra muito passe, erra muito passe, então, pressionar, pegar o jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo, ver mais ou menos o que o Atlético Mineiro fez, tentar trabalhar no erro do time do Botafogo, que de repente consegue um golzinho ali, uma bola parada, um erro, uma bola atrasada, mal atrasada, o esporte consegue ir lá, dar uma espetada, faz um gol, depois fecha, é a opção que eu vejo para o esporte nesse momento, que o esporte está com a moral lá embaixo, os jogadores estão sem confiança, então, é tentar aproveitar o momento, que não é bom do Botafogo também, e, é, tentar, quem sabe, ali, um pontinho, só tem um detalhe, o presidente do Botafogo, que por sinal, eu acho horroroso, cara, é, uma questão de gosto, ele, ele deu um, ah, primeiro ele fala, ah, mandar o treinador embora com cinco jogos é normal, agora ele fala, ah, tenho certeza que o Botafogo não cai, porque tem bola de cristal, por que que eu estou falando isso? Porque o pai que ataca com cinco jogos, ele mandou embora, quantos jogos o Zé Ricardo tem? quantas vitórias o Zé Ricardo tem com o Botafogo? Mas que já está igual o Paquetá, ué, então daqui a pouco ele manda embora, o Paquetá, ué, ele não ganhou, ele perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Palmeiras, perdeu o jogo lá pela Sul-Americana fora de casa, mas ganhou em casa, eu acho que em o que? Três derrotas, um empate, uma vitória, isso? Não sei qual a sequência, mas a sequência do Zé Ricardo não é muito diferente do Paquetá, o Zé Ricardo perde esse jogo, ele manda ele embora também, aí não quer que o time caia? A Rega, é, mas parece que o Botafogo aí acertou sua papelada, vai poder pegar o dinheiro aí da Caixa Econômica, contratou o Eric, que é bom jogador, bom jogador, mas estava meio esquecido, meio bem encostado por Esquenho Palmeiras, mas é bom jogador, de repente consegue retomar a carreira, é bom jogador, vai agregar o elenco do Botafogo, e esse Botafogo vai ter que ir para cima do esporte, não pode ir, igual desesperado, igual maluco, mas vai para dentro do esporte precisando ganhar, porque tem que ganhar, o Botafogo não, o Botafogo não tem escolha, o Botafogo tem que ganhar, o Botafogo tem, ele tem obrigação de ganhar, porque se não ganhar, ele começa a ficar muito na parte de baixo da tabela, ele já está a 4 pontos do Z4, se não ganha, ele vai ficar a 2, 2 ou 3 pontos só, perigosamente, ali embaixo, então tem que ganhar que está jogando em casa, apesar de não viver o momento bom, o do esporte é pior, eu sei que tem um monte de desfoco, o time que eu estou vendo aqui que de repente consegue montar é o Salo no gol, isso se o Salo conseguir jogar, porque ele também sentiu, parece, Marcinho, o Carles, se tiver condições de voltar, e o Igarrabilo, eu sinceramente, eu testaria uma outra zaga, já começaria a testar uma outra zaga, essa zaga é muito lenta, vamos ver, o Igarrabilo também não está no bom momento, muito menos o Carles, chega lá na frente, luta, vê quando faz o gol, mas o momento de zagueiro, que ele é zagueiro, não é dos melhores, e o Gilson, porque o Moisés não joga, Matheus Fernandes e Jean, ali, Luiz Fernando, o Valência, se puder jogar, Rodrigo Pimpom, e o Brenner, esse é o time, bom time, o Botafogo já teve times melhores, bem melhores, o do ano passado era melhor, mas, mas é o que o Zé Ricardo tem, é o que o Zé Ricardo tem, ele não pode inventar, vai pegar o que, do sobre 17, tem um dos jogadores machucados, nove, sei lá, dez, tem um monte de jogadores machucados, Lindoso, Renatinho, João Paulo, Leandrinho, Marcos Vinicius, Kiesa, é, 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 é muita gente, é muita gente, então, ele vai ali, vai, tem que trabalhar a bola, porque o Sport vai jogar atrás, não vai ter espaço, para contra-ataque, eu não acredito que o Sport, dê muito contra-ataque, o Botafogo, então o Botafogo tem que trabalhar a bola, gerar essa bola, de um lado para o outro, tentar fazer os lançamentos longos, para pegar os laterais nas cortes, começar pelo, pelo lado direito, a jogada, para o time do Sport vir, para a marcação, virada de bola, para o outro lado, para poder pegar, o lado do campo livre, para poder, ter uma, uma progressão melhor, e trabalhar a bola, cara, não tem jeito, tem que trabalhar a bola, chute de fora da área, muito chute de fora da área, que mesmo que não vá, o gol, de repente bate alguém, um escanteio, aproveitar essas bolas paradas, essas bolas paradas, porque, o pimpom é daquele jogador, que o drible é longo, não tem aquele drible curto, tem o Brenner ali, ali na área, tem o Valencia, que tenta ficar ali, na criação, Luiz Fernando, que chega bem, pelo lado esquerdo ali, tem uma certa velocidade, aproveitar o Luiz Fernando, que está num momento até, legal, a criação ali, do Valencia, tentando criar, o Matheus Fernandes, que chega bem, também, os chutes do, do Jean, não tem nenhum marcador, marcador, porque o Jean também, não é, não é, mais marcador, é, ferrenho, mas, é um bom jogador, eu gosto dele, dá para ele ficar mais parado, e o Matheus Fernandes sair um pouquinho mais, o Botafogo tem que, chute de fora da área, tentar, muita bola parada, muito escanteio, muita falta, lateral, é, do campo, aproveitar, Luiz Fernando, as subidas do, Matheus Fernandes, aproveitar, é, bastante, pressionar a série de bola, do esporte, aproveitar o momento nervoso, do esporte horroroso, do, do esporte, e, é, não deixar, a pressão bater, se o, se o gol não sai logo, tem que ter paciência, que o esporte vai jogar fechado, o esporte vai jogar fechado, e o Botafogo vai ter que ir tentando, tem, tenta por baixo, tenta por cima, tenta para a lateral, mas também não é cruzamento do meio de campo, para dentro da área, que não vai adiantar nada, tenta chegar a linha de fundo, uma bola para trás, um cruzamento de bola invertido, Valeta chutando de fora da área, o Luiz Fernando de fora da área, é, tem que tentar, mas o nome principal, do esquema do, do Botafogo, é raça, vontade, torcida, e paciência, é isso, raça, vontade, jogar, acordar, e paciência, o time do Botafogo, não vem em nenhum momento, vem procurando identidade, mas, não está no bom momento, mas está no momento melhor, do que o do, do, do esporte, o esporte tem que arrumar ponto, de qualquer maneira, um pontinho para o esporte, já é como se fosse mil, então eles vão lutar, por esse ponto, porque é uma briga direta, Botafogo e esporte, uma briga direta, se, se der empate, o esporte não deixa o Botafogo disparar, o empate horroroso para o Botafogo, horroroso para o Botafogo, se empatar, os times que estão embaixo, vão encostar no Botafogo, o Botafogo vai ficar perigosamente beirando ali, ao trabalho dos arrecados, vai ficar mais pressionado, do que já começa a ficar, porque, o treinador mandou para que ataque cinco jogos, então, é, um jogo, que para mim, o favorito é o Botafogo, favorito, nesse jogo tem favorito é o Botafogo, mas o Botafogo vai ter que, mostrar que é favorito, a gente sabe que tem desfalques, não tem muito banco, não tem muita opção, a gente tem que favorecer o mano de casa, sabe que vai ter pressão, porque o esporte vai jogar atrás, vai jogar ali, para uma bola, com a bola parada, por uma foto, por uma coisa assim, o Botafogo tem que ter paciência, procurar errar o mínimo possível, mínimo possível, não inventar, jogar um feijão carroes, e tentar bolas paradas, falta, chute de fora da área, é o que tem, tem que tentar, todas as formas possíveis, da bola entrar no gol, escanteio, falta, chute de fora da área, infiltração, tem que tentar, mas para isso, tem que se movimentar, e mostrar vontade, vontade e movimentação, Botafogo favorito, acredito, até na vetora da Botafogo, não vai ser fácil, mas, tem que mostrar, vontade, não quer resgatar, aquele espírito da Libertadores, aquele espírito era vontade, a palavra era vontade, disposição, se tiver isso, acredito que o Botafogo, consiga ganhar, então meus amigos, essa foi a análise, do Magalhães, na resenha com o Magalhães, desse pré-jogo de, Botafogo, e-esporte, sábado, à noite, é o jogo, se não estiver enganado, acho que é 21 horas, se não estiver enganado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que é 21 horas mesmo, é, 21 horas, conhecido como, 9 horas da noite, né, acho que é isso mesmo, conhecido como, 9 horas da noite, que são dois jogos, às 9, do Fluminense também, se não estiver enganado, é às 9, os dois cariocas jogam no mesmo horário, só que um fora, e o outro em casa, então meus amigos, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha com o seu amigo aqui, Magalhães, tamo junto, um grande abraço, até mais, e após o jogo, após o jogo, é, provavelmente, provavelmente, não aconteceu nada mais, este é o jogo, que eu vou ver, Botafogo e Esporte, é, após o jogo, terminou o jogo, a gente faz, o pós-jogo, automaticamente, vou fazer o pós-jogo, meu amigo Cristiano, espero que dê tudo certo, exatamente, 21 horas o jogo, um grande abraço, até mais, valeu, conto que a participação de todos, valeu, fui, tchau, 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 tchau,